Música Olá, o repórter NBR está no ar trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reúne logo mais no Palácio Planalto com integrantes da equipe econômica. O repórter Ney Pereira tem ao vivo mais informações sobre a agenda do presidente. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, o presidente Michel Temer se reúne com a equipe econômica hoje à tarde e também com o deputado federal Luiz Carlos Raul para discutir a reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Raul é o relator em uma comissão especial lá da Câmara dos Deputados criada em 2015 para discutir o assunto. Nessa reunião que está marcada para as duas e meia da tarde, o deputado vai apresentar os principais itens da proposta. Participam dessa reunião os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guárdia, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e o secretário de acompanhamento do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida Júnior. Na próxima terça-feira, o deputado Luiz Carlos Raul vai apresentar uma prévia do texto na comissão especial lá da Câmara. E aí essa proposta vai receber novas sugestões dos demais parlamentares. A ideia dessa reforma tributária é simplificar a cobrança de impostos e diminuir a burocracia. Nessa proposta que o deputado vai apresentar ao presidente e à equipe econômica, está a sugestão de extinguir uma série de impostos, como por exemplo o ICMS, que é um tributo estadual, o IPI e a COFINS, que é federal, e o ISS, que é municipal, além do salário e educação, que é partilhado entre os três entes. Então, todos esses impostos seriam extintos ou então unificados para criar o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que seria de competência dos Estados. Já para a União, seria criado o Imposto Seletivo, que vai incidir sobre energia elétrica, combustíveis, cigarros, entre outros. A União continuaria também com o Imposto de Renda, além de outros tributos e taxas. Já os municípios ficariam com os chamados Impostos de Propriedades, como o IPTU, que incide sobre imóveis, o IPVA, sobre veículos, e o ITR, que é sobre propriedades rurais. Mas por se tratar ainda de uma proposta, de um texto prévio, que ainda está sendo construída, pode sofrer muitas mudanças até chegar ao plenário da Câmara e do Senado, Carol. Vamos aguardar. Brasil e Bolívia se reuniram para planejar um trabalho conjunto na fiscalização das fronteiras dos dois países. O objetivo é combater o tráfico de drogas, armas, pessoas, crimes financeiros e lavagem de dinheiro. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, defendeu a integração regional dos países da América do Sul no combate a esses crimes. São crimes internacionais ou transnacionais. Nenhum país sozinho, nenhum grupo de países 2 a 2 ou 3 a 3 pode vencer essa luta. Então é preciso uma integração regional que aos poucos vai se expandindo. Então, conversando com a Bolívia, vamos aperfeiçoar nosso sistema de cooperação, que já vem de algum tempo. E o ano que vem vamos fazer um simpósio em Brasília com mais quatro ou cinco países. E vamos assim, semestre a semestre, estudando, aprendendo, compreendendo, reprimindo o crime, retornando a mais difícil operação do crime organizado. Até temos um espaço sul-americano completo de repressão a esses crimes todos. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, que também participou da reunião, explicou como será feito o trabalho entre os dois países. Aqui na Bolívia, nós tivemos um programa de trabalho intenso com dirigentes deles e nossos, ministros deles e nossos, na área da segurança, na área da inteligência, na área das relações exteriores, na área da defesa, com as forças armadas de ambos os lados e policiais aqui participando. E montamos um programa ponto a ponto para atacar as rotas do tráfico, atacar as quadrilhas, os bandos, como eles chamam aqui, atacar também os seus recursos financeiros. Vamos montar um laboratório para ver e acompanhar essa questão dos fluxos financeiros. Vamos fazer um compartilhamento de informação na ponta das fronteiras. Vamos integrar, através de linha direta, nossas forças armadas, policiais, de segurança e de inteligência. Enfim, tudo aquilo que é requerido pela população do Brasil e da Bolívia para que a gente combata, para que a gente sufoque, para que a gente golpeie o crime organizado, que tanta infelicidade, que tanta tragédia traz aos nossos povos e nós, particularmente, as nossas grandes cidades. A próxima reunião para discutir segurança nas fronteiras será com representantes do governo do Paraguai. Anunciados os investimentos em Mato Grosso, estado que é o maior produtor de grãos do país. A principal via de escoamento da produção é a BR-163, que corta o estado e segue até a cidade de Santarém, no Pará. Até o final de 2018, mais 65 quilômetros da rodovia vão ser asfaltados, o que vai facilitar as exportações pelos portos da região norte. O investimento é de 128 milhões de reais e as obras são de responsabilidade do Exército. Uma rota mais curta e que, em breve, vai estar em boas condições para garantir o escoamento eficiente da produção agrícola do Centro-Oeste para exportação através dos portos do norte do país. A BR-163, no estado do Pará, vai ser toda pavimentada, desde a divisa com o Mato Grosso até Miritituba, onde ficam alguns dos principais terminais portuários da região. O Pará precisa da obra que era obra e o Mato Grosso precisa da obra que era obra também. A renda de milhares e milhares de produtores rurais de Mato Grosso depende dessa rodovia que liga à hidrovia. É muito importante economicamente para o país, para os nossos estados que estão naquela região. São 730 quilômetros de estrada da divisa entre o Mato Grosso e o Pará até Miritituba. Dois trechos que somam 100 quilômetros ainda não estão pavimentados. Os 35 quilômetros entre o povoado de Vila Planalto e o entroncamento com a BR-230 já estão em obras. E nesta quinta-feira o Ministério dos Transportes assinou um termo para a execução das obras pelo Exército Brasileiro no trecho de 65 quilômetros entre a cidade de Novo Progresso e Igarapé do Lauro, no sudoeste do estado. São 128 milhões de reais destinados ao Exército Brasileiro para a execução das obras no trecho, que devem começar no mês de setembro. O Ministério dos Transportes espera que os trabalhos sejam concluídos até o final do ano que vem. Depois da assinatura, o Ministro dos Transportes garantiu condições de tráfego na rodovia para a próxima safra, que também deve ser recorde. No período de pico do escoamento da produção, cerca de 1.500 caminhões trafegam diariamente pela estrada. Desenvolver o Arco Norte é estratégico para o país. Os portos do Norte estão mais perto dos mercados norte-americanos, europeus, asiáticos, via canal do Panamá. Nós temos portos lá com calados naturais extremamente atrativos. Enfim, é uma missão, tem que ser uma missão de todos nós viabilizar o escoamento da nossa produção também por essa região do país. O Ministro da Integração Nacional também destacou a importância da medida, para que imagens como essas fiquem no passado. É fundamental porque esta região se transformou num grande corredor de escoamento da produção nacional. E a partir daí, uma transformação econômica naquela região. O repórter NBR termina agora, mas você pode rever nossas reportagens no YouTube e acompanhar a nossa programação na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!